Para aumentar a eficiência das empresas e ajudar a cortar gastos, um profissional ainda bem requisitado é o Estatiste. Foi-se o tempo em que eles atuavam apenas no mercado financeiro e em pesquisas de opinião. Agora os estatísticos são disputados por grandes companhias de qualquer área. Os olhos que examinam tantos dados e gráficos pelo computador são os mesmos que enxergaram um futuro profissional de sucesso. A estatística, eu acho que é a melhor profissão que existe. E não é só achismo. A carreira de estatístico está em alta e este ano chegou a ser eleita por um site especializado como a melhor profissão nos Estados Unidos. Coletar, organizar e interpretar dados são algumas das tarefas do Júlio, que fez faculdade de estatística e foi absorvido pelo mercado de trabalho antes mesmo de se formar. A quantidade de profissionais que se formam é insuficiente para preencher todas as vagas do mercado. Por conta disso, também como consequência, o salário do estatístico é muito bom. E engana-se quem pensa que o estatístico só atua em pesquisas. O Carlos, por exemplo, trabalha numa multinacional que produz defensivos agrícolas. E o que ele faz é essencial para o processo de desenvolvimento dos produtos. A gente pega dados históricos dos últimos 10 ou 20 anos e vê se com essas regras que foram desenvolvidas pelos agrônomos, se isso ocorreu no campo. Se houve aparecimento de doenças ou aparecimento de pragas daninhas. E isso acaba gerando benefícios para o produtor. Formado em matemática, ele resolveu mudar de profissão há menos de quatro anos. E viu na nova área uma oportunidade, bons salários, uma atividade que tem pouco estresse e grandes perspectivas de crescimento. É que cada vez mais empresas de diversas áreas têm percebido a importância de ter um profissional de estatística. Os dados da organização dizem muito. E tem sido um ótimo aliado, inclusive, nos escritórios de advocacia. É que a análise estatística é feita com base no histórico de decisões do judiciário sobre assuntos parecidos. E assim, o advogado pode analisar melhor como fazer a defesa do cliente. Você consegue, analisando os casos anteriores, verificar se a estratégia que você está adotando tem ou não uma boa probabilidade de êxito. Ou até mesmo, ao interpretar os dados, verificar se vale a pena ou não partir para um acordo. Saber quais são os casos que você tem que fazer acordo para não atolar o judiciário de processos. E naqueles casos que a gente vai realmente brigar, brigar para ganhar.